E aí galerinha, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo de mordo! E dessa vez, além do Manco que tá aí, olha aí, ó. Eu, tudo bom contigo? Temos o Parente aí, ó. E aí galera? Galera, o canal do Parente é o primeiro link aí na descrição, então se você não tá inscrito no canal do Parente, se inscreve aí agora, vai lá, eu espero aí, ó. Se inscreveu? Então beleza. E agora que se inscreveu, dá joinha no vídeo. O Parente tá fazendo vídeo com a gente também de Dragon Pulmão, vai fazendo murder comigo e vai fazer vídeo sozinho, vai fazer um monte de coisa. Então se inscreva no canal dele, dê joinha aqui no nosso vídeo também, beleza? Então tá pronto todo mundo pra partida? Bora lá que eu quero fazer. Bora. Então vamos lá. Ih, meu irmão, vamos lá pra começar o pipocar aqui, hein. Meu irmão, assim... Eu tô começando pegando scrap aqui, caiu na minha cabeça. Eu não acredito, tá ligado? Eu não acredito. Eu acho que você é alguma coisa. O mão é humano ou meu parente é o gano? Eu não entendo. Nada, eu venho do jeito que eu venho ao mundo. O que é aquilo ali, cara? O que é aquilo ali, madriano? Que parada é essa, meu irmão? Que tipo é esse aí, madriano? Quem começa com ele? Madriano. Ô, parente! Safadinho! É um parente? Nada. Eu sei que ele é acidentalmente, te barrei nele, ele tomou o carro da escada e morreu. Safadinho, mano. Todo jeito que eu venho ao mundo, você assassina o parente. Nossa, mãe. Ai, que safadinho. Ai, quero scrap. Cadê scrap? Cadê scrap? Lá vem o parente. Olha o parente errando tudo ali. Desculpa. Desculpa. Aparente, segura o contra que você corre. Eu sempre esqueço também de correr. Não, não segura o contra não. Contra, segura o contra. Tá todo mundo atrás de você, parente. Tá todo mundo atrás de você, pô. Isso, pra ali, pô. Calma, cara. Toma adrenalina. Tem um bagulho aí que é adrenalina. Você corre mais. Ah, eu perdi. Acabei de passar pela cabeça do Adriano. Então, já sabe onde montar. Acabou de falar que passou pela... Nossa. Parente, não matou o cara. Vamos ver a tempo. Olha só, rapaz. Caraca, eu vou conseguir. Falta mais a três, mano. Nossa senhora. Eu tô ligado, eu vi. Eu tô ligado, eu vi. Eu tô ligado, eu vi onde ele tá. Nossa, mano. Mão, pode sair que ele já passou. Pode sair, ele tá lá embaixo. Mão, você tá onde eu penso que você tá, mão? Agora não vai. Tá voltando, mão. Corre. Acho que vocês tão me enganando, hein. Meu Deus. Eu não consigo ver quem tá vivo. Perto tá, mas aparece o mô de nome. Eu não sei. Olha ele ali. Olha ele ali. Cadê o parente? Olha o mão mandando mais um set. Não, o parente não, o parente não. Puxa logo a arma, pô. Ah, maldito. Quem matou? O cara matou você. O cara matou. Muito obrigado, meu amigo. Nossa, o parente ganhou. O cara matou o mô. O cara não vende isso. Que burro. Nossa senhora, mano. Ah, sim. Caraca, dois gulham, meu irmão. Não é possível. Ai, meu Deus do céu. Como eu queria vir de murder. Como eu queria. Tinha duas pessoas, três pessoas aqui do meu lado. Duas pessoas. Não acredito. Já tinha passado a lambida de todo mundo. O que foi? Já morri. Fiquei preso. O assassino veio por trás de mim e me matou. Tá com um mô. Que assassino cruel esse. É, mô. Muito cruel esse assassino. Mô, mô, a sete. Uhul. Uhul. Tá com a cara dura. Tá matando a cara dura mesmo? Tô. Sacaninha você, então. Que vacilo. O Adriano deve ser o Gunner, então. Sou não. Eu torci tanto pra eu ser o Murder ali. Eu queria ser o Murder. Do nada veio uma mão atrás de mim. Morre. Morre todo mundo. Olha o Adriano de Gunner ali. É. I'm, 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 I'm King of the Murder. Eu quero revelar. Meu irmão, comigo é assim. É, arminha na mão, corpinho no chão. Galera, eu nem ia gravar essa aqui não, mas eu sou o Murder, meu irmão. Quero nem saber. Ah, mano. O parente caiu da sala aqui. Eu não ia gravar não. Mas, pô, meu irmão, não vou perder a oportunidade de gravar uma de Murder. Então, meu irmão, já vou passar a lambida e quem quiser aqui, meu irmão. Tô nem aí. Já vai morrer mais um aqui. Quem vai morrer mais aí? Ó, mano, aproveita e pega logo a arma aí, ó. Já me cagoetei. Já me cagoetei dizendo que eu sou o Murder. Ó, já tô me atirando ali, ó. Já me mataram. Quem foi? Miserável, safado, pelas costas, igual o Jesse James. Safado. Meu irmão, o parente caiu aí. Então, ele não tá conseguindo entrar no server. Então, meu irmão, vai só a gente aí e o parente vai ficar de espectador, né, não? Vai. Vai ficar só de olho aí pra ver se a gente vai... Aprendendo. Ou melhor, ele nem consegue nem ver. Não consegue, não. Ai, meu Deus. Ferrou. Vai de frente com o maluco aqui, mas não é ninguém, não. Ah, era assim. Ele que era o assassino. Seu chifrudo. Meu irmão, não morreu. Vai morrer agora, mano. Olha ele aí, ó. É aquele malaco lá, mano. Dá um pipoco nele. Esse aí na tua frente. Porra, meu irmão. O bagulho funciona é assim, mano. O maluco quis vir de gracinha comigo e tomou-lhe um pipoco, mano. Pra deixar de ser bobo. Pra ficar esperto no procedimento. Porque na favela é assim, meu irmão. Ih, meu irmão. Tô aqui na livraria. Vamos ver se eu venho de alguma coisa, hein. Vamos rezar, vamos rezar, vamos rezar. Inocente. Ah, eu vou dar uma parada aqui. Eu vou fechar minha janela aqui. Porque tá vindo esses vendedores aí. Carro do peixe. Ela se vingou de mim. Nossa, eu acabei de ouvir. Acho que eu vou morrer, ó. Mas vou fechar a janela aqui, ó. Tá rolando pipoco já também. Ai, meu Deus do céu. Vamos correr. Ai. Tu era Gunner, irmão? Alguma coisa ou não? Não, não era nada. Mas o Gunner vai morrer agora. Morreu, morreu. Onde ele tá? Tá em cima, no topo, no lado direito. E a menina? Ela tá junto. Tá junto. Aí ferrou. Ela desceu agora. Ela tá tentando matar um outro cara. O cara teve um que pegou a arma. Acabou de pegar a arma. Pô, ele pegou? Miserra. O senhor coala pegou a arma. Miserra. Ele tá em cima de você aí, ó. Eu vi. Aí ele aí, ó. O que pegou a arma. Fica de olho aí, ó. É esse daí. Eu queria a arma. Não, o que tá pegando. É esse que tá aí, agachadinho aí, ó. Eu vi. Olha aí com a arma ali. Cabeçudo ali, ó. É. Pô, meu irmão. Cabeça florida. Queria pegar a arma. Que raiva. Cadê ela? Sumiu a assassina. Obrigado. Deixa eu ver onde ela tá. Ganhei três scrapes aqui. A assassina está, deixa eu ver. Tá no segundo piso. Mas como é que eu nomei ela? Tá embaixo de você. Você errou. Uma louco, uma louco, uma cozo. Ela tá subindo? Ela tá descendo. Tá subindo. Tá subindo a ar-terre. Pessoal, vou pro terra, eu vou subir. Ela tá bem no terra agora. Então eu tô subindo, meu irmão. Pô, nem aí. Agora eu tô pra pessoa subir. Subiu pro primeiro, pro segundo piso. O terceiro piso. Não, ficou no segundo. Tá bem embaixo de você. Não pula, não. Não pula, não. Avisa. Aí, ela ali, ó. Ela vai passar aqui agora. Aqui é onde? Você não vê. Ah lá, ela aí em cima. Sai daí, Adriano. Sai daí, Adriano. Trouxa. Ah! O que aconteceu? Eu também não entendi, mano. Eu acho que o maluco me matou. E o cara matou ela. Porque não foi ela que me matou, não. Caraca, meu irmão. Que doidera. Eu também não entendi nada. De novo a livraria. O povo não sabe votar em outro mapa, não. Aí é tenso, hein. Eu escolhi outro. Eu escolhi outro. Eu também escolhi. O povo não sabe votar em outro, não. Aí ferrou tudo. Mas agora o maluco veio de murder, que eu sei. Aham. Sei. Eu acho que você tá de murder. Eu nada. Mano, eu nunca vi de nada. Opa, já vi quem é. Eu conheço esse tom do eu nada. Já vi quem é o murder. Ele tá no terceiro andar e eu já tô pulando lá, mano. Já tô pulando pro térreo. Acabei... Ah, ele acabou de matar o maluco ali em cima. Tá um maluco de cabeça branca, eu acho. É o filho do Marcos, sei lá. Ah, ele lá subindo. É ele mesmo. Tá indo pro último andar. Do Marcos. Nossa, o maluco. O maluco foi mítico. O maluco foi mítico. Nossa senhora, jogou muito. Nossa. Mano, o maluco foi mítico. Agora eu tenho que subir rápido que ele tá vindo. Ai. Mano, o maluco foi mítico. Eu peguei a arma. Pegou? Peguei. Se ela vier... Eu vou atrair, eu vou atrair então pra mim. De ela. Como assim, pra ver, tipo... Tô procurando ela, não sei onde ela tá. Tô no primeiro andar. Cadê, cadê, cadê? Eu tô no primeiro também. Mano, cadê... Ah, você tá no térreo. Duro térreo. Cadê ela, mano? Caraca, mano. Que suspense. Sumiu. Quem é isso? Ela ali, eu acho que eu vi. Ela tá no primeiro... Tá no térreo agora. Eu acho que eu vi. Eu acho que você vai matar. Cadê ela, gente? Eu não tô enxergando ela. Eu não tô enxergando ela. Cadê, caraca? Sumiu. Meu Deus, cadê? Eu acho que ela... Acabou de subir aqui, ó. Ela ali. Ah, ela ali. Acabei de ver. Tá em cima? Tá no segundo andar aqui. Cadê ela? Pô, a mulher some, mano. Não sou eu, não. Eu sou o Gane. Pô. Matei. Boa, mão. Agora ele vai tomar o tiro. Seu miserável. Toma aí. Toma aí, ó. Desviando os tiros aqui. O tiro tá comendo ele aqui, meu irmão. Então é isso. Espero que você tenha curtido mais uma partida dessa de murder maluco aqui. Meu irmão, já mostrei que com a arminha na mão é corpinho estendido e mamãe chorando no chão. É, não? Vem por aí. Eu fiquei feliz que pelo menos uma matei todo mundo. Ah, também o maluco foi todo torto. Não entendi nada do que aconteceu ali. Pô, meu irmão. O cara veio, meu. Tava na mira. O cara vai e me atira e me mata aqui. Pelo amor de Deus. Então, galera, vamos encher o vídeo de joinha. E não se esqueça que o canal do Parente tá aí na descrição. É o primeiro link. E vídeo novo todo dia. Às 11, às 5 e às 8. Então, até daqui a pouco mais um vídeo. Valeu! Tchau!